Old Times Metropolitana Metropolitana FM, 5 minutos, meia noite e 5 Old Times Metropolitana Apresentação, Sérgio Buca O invasor desse planeta chamado Amor E começa aqui um novo dia em sua vida, dia 29 de dezembro, olha aí o ano terminando, hein? E com ele mais uma hora de Old Times, aqui no Old Times todos os sonhos são permitidos Solte-se e venha sonhar comigo, ontem eu tentei lhe dizer algo, mas não consegui Quando senti em você toda aquela alegria, minha voz morreu na garganta Eu acho que você percebeu algo diferente, eu tinha preparado uma porção de frases bonitas Mas a emoção foi tamanha que não consegui falar pelo Old Times Metropolitana Apresentação, Sérgio Buca Tradução da noite Eu acho que não consegui falar, sabe? Às vezes as palavras não conseguem expressar o que se passa dentro do meu coração Tem certas coisas que eu não sei dizer, mas eu acho que você entendeu tudo Não entendeu? ZYD891 A grife da noite O romantismo à flor da pele Old Times Metropolitana Especialmente pra você, mulher Você tocou a minha vida Você tocou a minha vida Com a tua delicadeza no meio da noite Meu desejo era uma ordem Para você, era uma ordem Até que esgotou-se o amor Eu digo a mim mesmo que estou livre Que tenho a oportunidade de viver só pra mim Que não há pressa para chegar em casa Agora que você se foi Faca Isso corta como uma faca Como vou sarar Estou profundamente ferido Com uma faca Isso corta como uma faca Você cortou o coração Da minha vida E aí 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 A CIDADE NO BRASIL